Olá e bem-vindo a este vídeo. Neste vídeo quero mostrar porque recebi um exemplo de uma console e o cliente quer obter um desenho de oficina adequado. Notei que alguns pontos podem ser melhorados aqui para gerar automaticamente um desenho de oficina mais adequado. Eu gostaria de dar uma olhada no conjunto. Aqui está um conjunto. Este conjunto ainda não tem um tipo de uso e tem três chapas no fundo. Também se vê aqui que no conjunto a orientação não foi definida. Eu gostaria de mostrar aqui o que acontece quando eu gero um desenho. Eu mudo aqui para a folha e vejo qual desenho de oficina automático saiu aqui. Agora quero copiar esta console para obter uma segunda. E agora vou modificar um pouco esta segunda console. Para isso, primeiro vou atribuir um tipo de uso a esta console. No Hi-Cut há um tipo de uso chamado conjunto de chapa dobrada. Eu escolho este aqui. Além disso, atribuo ao conjunto uma vista frontal que é útil para o desenho de oficina. No último passo, dou a esta construção, ou melhor dizendo, a este conjunto, a identificação principal 2001. Eu dou isso à chapa traseira e e agora eu gostaria de fazer o desenho de oficina novamente. Agora vejo em uma folha, que aqui em 2001 tenho a primeira console, que não modifiquei e aqui a segunda console, onde já gerei todas as medidas necessárias para a montagem da console. Isso foi definido apenas por estes pequenos e simples auxílios. É tão simples conseguir um desenho de oficina aqui. Se eu apenas seguir algumas regras básicas... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí